O que é a saúde? A saúde é uma boa informação sobre dengue. Se você não for caso de dengue, não se preocupe se você se moleste. O dengue resulta em uma doença, mas ela ameaça para a vida. Então, depois, se dá tratamento para a doença, mas ela prevê-la para a família que mora. Ação preventiva inclui usar roupa na sua casa, e a sua casa, e o seu alimento, e o seu alimento, e a sua espécie, e a sua espécie. Ainda se precisar usar o repelente preciso, a instrução para o repelente de casa, para usar a sua espécie, e a sua espécie. Para a sua espécie, morrer na sua comunidade. A sua espécie, e ela tem que estar no mayor ou na sua espécie. A segura é que se acumula o botão, massa, núcleo, vaso e funa. Nós temos que ter o mínimo de semana a dia. Nós sempre temos que ter o que fazer. Tanto, bidão, xerigênio, balde, não ser o ser o tanto. MNB mora com dengue, que são todos os sintomas que nós temos. O MNB mora com a casa, que mata o fogo mora, larançaia não muda, e se manas com a casa, músculo no ruim fogo mora soto, não mostra o fogo a criação e ensina. Carganta e a membro da família que tem os sintomas que tem que ter o que fazer, precisam dar as facilidades de saúde. Nós temos que ter instrução com o pessoal de saúde. Também, nós temos que ter o diagnóstico de obesidade, no retanto tratamento nebelo-los, para a casa do dengue, importante teres, pode ter menos risco mate. Limpeza não dá maneira e deve ter efetivo liu, ato prevene moras dengue. Tanei, e abibanei da nei, ao acaracapela, balinha, ministerial, hot-hotu, autoridade local, diretor de escola srnian, líder comunitária, voluntários de saúde e a comunidade, na comunidade e toma, ato vele ralo limpeza, mínimo semana ida, da la ida, ato hamo susukniaknu, moris e reitania uma, na comunidade. Ministro de Saúde, precisa terves, e te hotu, e apoia, na contribuição, ato ajuda, a menos transmissão, moras dengue, e reitania raindobem, timoreste. Obrigada, para a atenção, toma. Legenda Adriana Zanotto